Você acha que numa luta entre o Xaropinho e o Louro José, quem você acha que ganharia? Vale tudo! Tem que chupar melhor a minha rua, né? Eu acho que é um bom critério, acho que é um bom critério. Não tenho nenhum método atrás. E eu vou te falar, eu acho que eu aposto no Louro José, né, Celeste? Eu aposto no Louro José, né, Celeste? Eu aposto no Louro José.